Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? O vídeo de hoje é o primeiro vídeo do canal de passo a passo dos preparativos do aniversário do Lourenço de dois aninhos tema fazendinha. Hoje eu vim trazer para vocês a caixinha Milk, que ela é toda feita com papel cartão e eu vim trazer o passo a passo dessa caixinha para vocês. Espero muito que vocês gostem gente desse vídeo, que é o primeiro vídeo de passo a passo e essa semana não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque essa semana vai estar cheio de vídeo de passo a passo dos preparativos do aniversário. Então se você não quer perder nenhum vídeo, nenhum passo a passo desses personalizados e dessas lembrancinhas, é só se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Hoje eu trago a caixinha Milk, ó, toda feita com papel cartão, olha que linda. E eu vim trazer para vocês hoje. Se você quer saber como que eu fiz, tudo passo a passo, como eu decorei, é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá. Então meus amores, você vai precisar de uma folha de papel cartão, aqui eu tenho um papel cartão branco, de um lado ela é branca e do outro ela é craft, lembrei. Ela é craft do outro lado, eu escolhi a branca, né? Para fazer a caixinha branca. Aí você vai precisar também de um molde. Esse molde aqui, eu que fiz ele, porque eu não tenho computador, muito menos impressora, gente. Então eu que fui olhando no Google e fui olhando e fui fazendo a medida que eu precisava. Mas você pode também colocar no Google lá e imprimir também o seu molde sem problema nenhum. Então você vai precisar da folha, né? E do seu molde. Eu vou fazer do lado branco. Então quando você for fazer de uma cor que você quer, eu quero do lado branco, você vai passar seu molde do lado contrário, tá bom? Então você vai virar sua folha ao contrário e o seu molde também vai ser ao contrário, tá bom? Aí para facilitar para vocês, gente, para o papel não sair andando na hora de passar o molde, eu aconselho vocês colocar clips para poder segurar o seu molde, ó. Aqui eu estou usando dois clips, só para ajudar a segurar mesmo. E vou passar todo o meu molde para o papel. Lembrando, gente, que cada... todo lugar onde você tem que vincar, é legal você fazer um pontinho para depois te ajudar a vincar e saber o rumo que você tem que vincar com a régua. Então todo lugar que você for vincar, ó, que tiver essas marcações do molde, você vai fazer pontinhos para depois você saber, tá bom? E vai ficar assim, ó. Depois que você recortar o molde, seu molde vai ficar desta forma, ó. E todos os pontinhos que você fez, que vai te facilitar na hora de vincar, todos os pontinhos estarão... tem que estar aqui, tá bom? Agora o próximo passo vai ser vincar. Você vai precisar do auxílio de uma régua, aqui eu estou usando essa régua aqui, e o auxílio de uma tesoura. É super simples, gente. Você vai pegar o seu molde e todos os pontos que você fez, ó, todos os pontos que você fez, você vai ligar com a parte de baixo e vai ligando. Ó, passa a régua devagar, porque pode rasgar o seu papel, tá bom? Então, a hora que for passar, passa mais devagar, gente, ó. Ó, e vai ficar assim, com todas essas marcas aqui, que vai facilitar você na hora de vincar e dobrar a sua caixinha. Então, agora você vai dobrar a sua caixinha, ó. Pra poder vincar. Aí você pode passar régua, você pode passar tesoura, só pra facilitar a vincar a sua caixinha. Aí você vai vincar ela inteirinha. Aí, gente, pra vocês poderem vincar, que é essa parte aqui, que vai te facilitar na hora de dobrar a caixinha, na hora de montar a caixinha, vocês vão vincar a primeira e a terceira parte. Você vai achar o meio dessa partezinha aqui e vai dobrar, ó. Ó, e vai marcar aqui, ó. Automaticamente, ela já vai fazer o desenho, ó. Você vai unir as pontinhas. Aí você vai fazer a mesma coisa com a terceira parte, ó. Você vai achar mais ou menos o meio. Ó, achou o meio, encontra as outras duas pontinhas. Tá bom? Deixa eu virar aqui pra mim. Encontra as outras duas pontinhas. É só encontrar o meio. Aí vai ficar assim, gente, ó. Vai ficar esses dois bonzinhos. Então a caixinha em si, gente, tá pronta. Agora a gente vai pra parte da decoração. Pra parte da decoração, gente, eu cortei vários pedacinhos, imitando a malinha da vaca. Eu cortei no papel cartão preto mesmo. Mas você pode fazer com contact preto. Eu não fiz com contact preto porque eu achei muito caro. Aqui na minha cidade tava 7 reais o metro. Então pra mim não compensava. Enquanto isso eu paguei na folha do papel cartão 1 real. Então é só você recortar do jeito que você quiser. Da maneira que você quiser. Porque quanto mais diferente sair, melhor fica, né? Então eu cortei vários aqui no saquinho. Cortei um pedaço no papel cartão também vermelho. Essa partinha aqui tem 8 por 6. Ah, e a altura da minha caixinha, gente, é de 16 centímetros, tá bom? Ela montada, ela tem 16 centímetros. 16 por 6 de largura. E esse papel aqui eu cortei de 8 por 6. Aí você tá vendo? Eu cortei um quadrado e cortei com a tesoura de picotar pra ficar com essas beiradinhas assim. E usei também um aplique de vaquinha, que eu mandei uma moça imprimir pra mim. E atrás você pode colar fita banana. Mas eu não sei se dá pra vocês verem, gente, ó. Eu coloquei EVA. Coloquei duas folhas de EVA em cima da outra. Colei com cola Super Bonder mesmo. Com Super Bonder não, gente. Com cola instantânea, que é uma outra cola, né? Super Bonder marca. E colei aqui atrás. Colei quatro, ó. Uma em cima do outro. Pra dar um efeito 3D. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Dá, né? Ó. Pra dar esse efeito 3D. Aí eu colei aqui. Aí eu vou colar agora aqui nessa parte aqui. Vou passar a cola e vou colar. Ó, gente. Ficou assim. Então o nosso aplique tá pronto. Nossas malinhas de vaca também tá pronto. Agora é só decorar nossa caixinha. Pra começar a decorar a caixinha, gente, eu vou pegar cola branca e um potinho de remédio. Vou colocar um pouquinho de cola aqui dentro. Eu vou colar primeiro o nosso aplique, que nós acabamos de colar em cima da outra parte, né? Eu vou passar cola nele pra gente poder colar nessa segunda parte. Eu tô usando o auxílio de um pincel pra poder facilitar a passar cola. Aí eu vou centralizar ele aqui nessa segunda parte. Agora nós vamos colar as malinhas da vaca. Eu vou passar um pouquinho de cola com o dedo mesmo, gente. Porque o meu pincel é grande. E passar pouquinha cola. Porque se você passar muita cola, vai manchar seu papel. Porque é papel, acaba manchando. Mas pra manchar menos ainda, né? Vamos passar menos cola. Aí você vai, gente, passando pouquinha cola, espalhando com o dedo. E espalhando a malinha do jeito que você quer que fique. E lembrando, gente, que tem muitas pessoas que eu já vi aqui no... Aqui no YouTube mesmo. Que desenha essas malhas pra depois recortar. Eu preferi, gente, eu preferi ir cortando mesmo, sem desenhar, pra depois cortar, fazer dois trabalhos, não. Eu preferi ir cortando. Eu pego um pedacinho de papel e vou cortando. Sem rumo mesmo. Vou virando papel e vou cortando. Sem ter que desenhar. Porque desenhar e depois cortar são dois trabalhos que você vai ter. Então, eu vou terminar de colar aqui, gente. E já volto pra mostrar o resultado final da nossa caixinha. E esse é o resultado final da nossa caixinha, gente, ó. Final assim, sem montar, né? Agora eu vou esperar secar um pouquinho. Porque na hora de dobrar, às vezes, pode descolar. Mas eu vou esperar secar um pouquinho. Aí eu já volto pra montar ela com vocês. E finalizar. A minha caixinha já secou, gente. Agora nós vamos montar ela. Eu vou molhar meu pincel na cola. E vou passar nessa beiradinha aqui. Vou passar cola em toda essa beiradinha. E vou colar. Vou juntar a ponta com ponta. Coloca a mão aqui dentro, gente. Pra poder facilitar, ó. Pra ajudar a colar. E depois que eu colei, eu ainda passo a mão. Pra confirmar que colou bem. Pronto. Agora nós vamos colar o fundo. Vou passar um pouquinho de cola também. E é só ir dobrando as partes. E com o auxílio do pincel, gente. Você pega por dentro e vai dando umas batidinhas aqui dentro, ó. Só pra ajudar a colar melhor, tá bom? E pronto. Aí pra dar esse acabamento aqui, gente. A gente vai furar pra poder colocar o sisal. É só você pressionar assim. E vir com o furador. Virado pra você. Pra você ver o rumo, mais ou menos. E furar. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E furar. Ó, tá furado. Agora é só passar o sisal. E amarrar, gente, ó. Colocar o doce antes, né? Lógico. E amarrar. E você pode dar esse acabamento com o sisal, gente. Ou com aqueles mini pregadores de roupa. Que tem os mini. Eu ia colocar dois, mas eu não conseguia achar pra comprar. Então eu tive que colocar, optar pelo sisal. Mas ficou lindo do mesmo jeito. Aí que eu vou parar as pontinhas pra ficar tudo igual. Mas eu vou fazer isso no final, gente. Então é isso. É assim que fica as caixinhas. A caixinha milk. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.